Bom dia, pessoal. Pelas graças de Deus, estou aqui nesta manhã com meu filho e minha esposa, né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Um bom dia para todos nesta manhã. É isso aí, pessoal. Bom dia. Pois é, pessoal. A rotina da gente é a mesma, pessoal. E eu agradeço a Deus, né? A gente vai para o trabalho, eu e o meu menino, e minha esposa vai ficar no dia a dia da casa e do sítio, né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui fazendo alguma coisa. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine a todos vocês, né, nesta manhã maravilhosa de terça-feira. Que leve em paz para o trabalho e também traga em paz também, com bastante disposição, saúde, né, alegria, né, na presença de Deus. Que todos os meus irmãos em Cristo aí, que se sintam nos braços de Jesus, né, com bastante saúde e disposição para orar e glorificar este Deus maravilhoso que fez o céu e a terra e fez todos nós. E essas coisas lindas que a gente vê aqui, foi tudo nós que fez. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine a todos, que nem eu já disse, né? E agora, pessoal, eu vou para o serviço para o meu menino e minha esposa vai ficar na rotina do sítio. E lá eu vou mostrando passo a passo para o serviço da gente lá. Né, o Emerson? É isso aí. Pois é, pessoal. Minha gente, eu vou lavar essa roupa e vou arrumar a casa. É isso aí, pessoal. A minha rotina é essa. Faço uma coisa, faço outra, mas hoje eu vou mostrar a vocês. Depois que eu terminar de lavar a roupa, a roupa já está aqui arrumada para eu começar a lavar. E vou arrumar a casa e depois eu mostro o resultado a vocês. Aqui dessa manhã eu estou mostrando onde o Emerson dorme, o quartinho dele aqui. Está tudo arrumadinho aqui a cama. Aqui é a sala de janta, gente. Está tudo arrumado. Aqui é o banheiro. Está arrumadinho também. Aqui é o nosso quarto. Deu uma arrumada também. Está tudo organizado aqui, gente. E aqui é a nossa sala. Está tudo organizado, gente. É tudo simplesinho, mas é com amor. O fim da minha casa está tudo ajeitadinho. Eu vou cuidar do almoço e da roupa. Depois eu mostro mais alguma coisa para vocês. Esta manhã, gente, está aqui o meu almoço. O feijão já ficou pronto. Este aqui é outro feijão com couve, porque o meu esposo e o meu filho não gostam muito. Só que não gostam mais. O arroz branco aqui, gente, já está pronto. E aqui é o frango, porque eu estou fritando o tente de frango, que a gente vai almoçar. Depois fica pronto mais para vocês. Eu quero mostrar um pouco para vocês essa fartura de banana, que o pessoal sempre traz para a gente. Graças a Deus aqui é com sobra, gente. E vou preparar o suco de maracujá com o Emerson e o meu esposo. Chega já para almoçar, gente. Depois eu mostro a vocês o resultado. O meu peito de frango, gente, está quase pronto. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Nessa manhã eu estou aqui com o meu almoço já pronto. O frango já está finalizado. É uma verdadeira delícia. Meu franguinho. Esse frango está ali. Daqui a pouco eles vão chegar para almoçar. O suco já está pronto. E é isso aí. Eu convido a cada um de vocês. Se sinta aqui com a gente um pouquinho. Degustando esse. Saboreando esse almoço delicioso. É tudo simplesinho, gente. O frango já está aqui. Graças a Deus está tudo pronto o almoço. Agora é só esperar ele chegar. E vocês estão convidados também para vir almoçar com a gente. Tomar um suco de maracujá e se deliciar com esse almoço. Delicioso, gente. Junto com a gente. É isso aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu depois mostro mais alguma coisa para vocês. Que eu vou finalizar a roupa. Depois eu mostro o resultado da minha roupa no varal. Que eu lavei hoje, né? Essa parte aqui foi de ontem. Esse lençol que está aqui também. Foi de ontem, gente. Olha ali, gente. O meu jardim. O resultado da minha flor, né? A coisa mais linda. Meu jardim. É isso aí, gente. Aqui está o resultado da minha roupa, né? Como eu disse a vocês que ia mostrar. Dessa parte para cá, o que eu lavei hoje. Está molhado ainda. É isso aí. E o senhor pergunta para mim e para você. Por que estamos inquietos? Inquietos, estamos temendo o quê? Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Então, gente, eu e você que venham descansar no Senhor, né? Vamos crer que esse Deus tudo pode. Ele sempre tem feito coisas grandes, maravilhosas. Ele vai cuidar de mim, de vocês que estão aí. Da minha família, de cada um de nós. Ele tem cuidado. E esse Deus é maravilhoso. Está aqui, gente, a abelhinha traquina. Vou ter que dar banho nela porque todo dia, a noite, ela está fugindo. A gente tem que descobrir por onde ela está passando. Quando de manhã que a gente levanta, ela está bem sujinha. Então, ainda vou dar banho nela, gente. É isso aí. Gente, é um momento raro de se ver. Olha como está linda essa flor, gente. Coisa mais linda. Eu cuidei dela. Estava na caquira a batatinha dessa planta, gente. Olha como está linda aqui. Que coisa mais linda. É isso aí, gente. Mostrei desde o começo a evolução dessa florzinha e como ela ficou. É a coisa mais linda. Ainda falta abrir umas pétalazinhas aqui. Mas já está lindo, gente. Valeu a pena mesmo. Um pouquinho aí para vocês verem como está. Estou naquilo do cantinho dos carneiros. Tem que limpar ainda, gente. Vou dar uma limpadinha. Depois eu mostro o resultado para vocês. Está aqui o resultado da casinha dos carneiros tudo limpinho, que eu já limpei, gente. Vou mostrar para vocês agora a abelhinha que está ali. Eu vou dar banho já, já. E a abelhinha fugiu, não é? Sempre está fugindo. E olha como ela está sujinha. Mas vou ter que dar um banho nela, limpar a casinha dela. É isso aí, pessoal. Depois eu mostro o resultado para vocês. Quando ela estiver ensaboada, eu mostro. Está aqui o resultado da abelhinha já ensaboada. Vou demorar um pouquinho, porque se tiver alguma pulga, o sabão vai agir e vai eliminar eles. E ela vai ficar limpinha. Daqui a pouco eu mostro a vocês o resultado, gente. Os carneirinhos estão aqui no pasto, próximo mundo de casa aqui, Beirana e Roça. Está tudo animadinho no pasto comendo. Já limpei o cantinho deles, né? Este um aqui. É isso aí, pessoal. Nossa rotina aqui, todo dia é essa. Faz uma coisa, faz outra. E eu estou mostrando para vocês um pouco da nossa rotina. Aqui está os carneirinhos, gente. Está aqui o resultado da abelhinha tomada a banho. Ela tem que ficar aí dentro da casinha dela, porque se soltar, gente, vai ficar suja de novo. Não vai adiantar. E eu amarrei ela, gente, porque se for solta, não tem como ensaboar ela não. Mesmo aí dentro, ela fica com o chamego danado. Por isso que eu amarrei. Agora está solta aí, vai esperar secar um pouquinho. Daqui a pouco eu solto ela. Porque se soltar agora vai se melar demais, gente. É isso aí. Espero que vocês gostem. E a minha rotina é essa do dia a dia. Depois mostro mais alguma coisa para vocês. Depois do banho, olha o que ela faz, gente. Olha, olha a alegria dela. Soltei. Olha. Vai se sujar todinho, eu acho. É isso aí. Pronto, pessoal. Estamos aqui no trabalho, graças a Deus. Acabamos um bocado já. Só que a gente não gravou, pessoal. Mas temos que gravar o que a gente está fazendo para vocês verem o que a gente está fazendo. Não é, Wemerson? É. É eu cavando, pessoal, e ele carregando. Estou um pouco cansado. Porque a terra aqui não é brincadeira, não. A terra aqui é meio carrasca. Pois é, pessoal. A rotina da gente hoje vai ser isso aqui. Porque aqui não vamos adiantar agora, não. Porque temos que fazer isso aqui antes dele ir para São Paulo. Ele quer ver isso aqui. A levantar. A levantar e coberto. Vai depender da permissão de Deus, né? Se eu permitir daqui para lá, ele... Quando ele viajar, já vê isso aqui coberto, né? Graças a Deus. Pois é, pessoal. Quando a gente fazer mais alguma coisa, a gente mostra para vocês. Pois é, pessoal. Estamos aqui de novo. Aqui, batido aqui. Barra é dura, pessoal. É dura aqui, ó. Já a cabeça aí, o meu menino está carregando de novo. E o batido é esse. O senhor serve como esse o cavadinho, dono da casa. Também já me ajudou por aqui cavando um pouco, né? A verdade, eu estava a ter que dizer. Deu uma força grande. Deu uma forçazinha, me ajudou aqui. E agora está por aqui. Vai aqui, Itarrão. Olha, olha. Aqui não. Olha. Meu Deus, a tarde ele liberou eu, pessoal, para ir em bom conselho. Para dar uma pressãozinha lá na minha energia. Para ver se vem ligar. Né, Mãe? E ver se a carta chegou também, né, Mãe? É. Prendeu vai ser resolvido hoje, né? Não faz, Guilherme. Prendeu. Prendeu. Né, Mãe. E essa ideia aí, Sr. Chico, de botar a calça Cobrindo essa parte aí da bota Para não entrar a terra dentro da bota Porque senão fica pegando demais Fica doendo os pés, pessoal Caindo umas pedrinhas dentro É muito bom, não, né? Fica roendo o pé por dentro Aí já bota assim a caça Já cobre Já não entra barro Pois é, pessoal Vai dar uma paradinha aqui Agora vai começar a carregar barro, viu? Bom, pessoal Trabalhado é sério aqui Olha aí, o Sr. Sérgio aí Bora, pessoal Vamos lá ajudar a nós aí Olha aí O que está quente aqui, viu? Oh Está meio que cavar um pedaço de De fel, pessoal Olha Agora eu vou Fazer uma levada aqui, pessoal Está água O negócio está meio bruto aqui, olha Olha aí, não Vê a sua máquina Eu tinha mandado passar Mas não tem, né, Chico? Eu tenho uma máquina em casa Mas é aquela de cortar cabelo Isso aqui não vai nenhum É brincando, cara, não É eu brincando, pessoal Ele sabe que é brincadeira Aqui na região não tem essa máquina, né Tem, mas só que não vem pra cá, né Porque se tivesse era mais fácil Aqui eu estou sentindo O gostinho ainda Quando eu estava cavando o chão Da minha casa, Chico Ali foi de cabaiada, meu Não faço não Ufa Hum, e aqui agora Só esse pouquinho A gente já está desse jeito Olha o calo na mão, é? Eita, Chico Feio hoje, foi? Bora, pô Ah, Chico Você aperta demais O chadé aqui É porque é pra baixar a gordura Eu não abasto muito, não, Chico Se eu for baixar a gordura demais Eu vou voar no vento Pois é, pessoal Depois a gente mostra mais Tá aqui essa água A gente está botando Pra amolecer Porque aqui vai ser o lugar da sapata Aí como aqui está muito duro A gente está botando essa água Pra amolecer Enquanto a gente vai almoçar, né, Wembs? É Eu vou ver se agora de tarde, pessoal Eu vou Lá e vou correr Bom conselho Pra resolver esse negócio Da minha energia, né Com fé em Deus, né, Wembs? Sem Deus E meu menino vai ficar aqui Trabalhando mal, Adriano Né, e seu cego Falei com o homem Ele disse, pode ir Pra resolver o negócio Da sua energia Aí pronto Essa água vai ficar correndo aqui Quando eles vêm do amor Está mais mole Aí dá tempo de que dá pra Cavar, né, Wembs? É Pois é, pessoal E tem mais, pessoal Se fornecer Não vai dar pra ele botar Madeira hoje Porque eles estão O concreto ainda está mole Né, Wembs? Uhum O concreto ainda está mole Mas a O Vamos adiantar mais Esse negócio Do oitão aqui Da garagem Né Graças a Deus Pois é, pessoal A gente vai almoçar E quando a gente vir de volta Mostrar mais alguma coisa Né, Wembs? Uhum Pois é, pessoal Graças a Deus Cheguei De bom conselho Agora de tarde, pessoal Eu fui resolver o negócio Da energia Trabalhei até meio dia lá De meio dia pra tarde Eu fui resolver o negócio Da energia lá Mas Não deu certo não, pessoal Mas Entreguei o papel Na mão do dono da terra E ele disse que vai resolver Esse problema Né E com a permissão de Deus Primeiramente Tudo indica que vai ser Tudo resolvido Em nome de Jesus Eu tenho muita fé em Deus Vai dar tudo certo Né, meu anjo? É isso aí, pessoal Pois é, pessoal E meu menino ficou lá Trabalhando Mas o Adriano Cavando o alicerce Da galera O alicerce Enquanto eu fui Resolver, né Resolver esse negócio Só que ele não gravou, pessoal O alicerce Ele cavando Mas o Adriano Gravou Aí você viu No canal dele E vê E assiste Que ele Cavou o alicerce lá Graças a Deus E eu fiquei Indo lá pra Bom conselho Como eu cheguei lá Eu fui Também negócio da carta Mas Também não deu certo, pessoal Mas tá na mão de Deus Tá na mão de Deus E a coisa Tava lá Eu digo Eu vou passar lá Né, aproveitei Pra saber sobre a carta, né E vou saber se veio Deu uma passadinha Mas não chegou ainda não Mas tudo é permissão de Deus Né, tô tranquilo Graças a Deus Parar de gravar também não vou Graças a Deus, né Porque vocês é É meus queridos Graças a Deus, né Tá interagindo com a gente Graças a Deus Né, meu anjo É isso aí A gente agradece o apoio Pra dar um Você está aí do outro lado, né E a gente continuou aqui Na nossa rotina Na nossa rotina Eu não vou parar não Né, o Emerson É isso aí Não é pro modo que não veio carta Porque tiraram meus anúncios Que eu vou parar não De jeito nenhum Não vou parar de jeito nenhum Em nome de Jesus Deus está me dando força E me sustentando devagarzinho Eu e minha família aqui Né, meu anjo É isso aí, pessoal Com fé em Deus vai dar tudo certo Não vou parar não, pessoal Né O meu amor Gravou aquela flor linda? Graveu Muito bem O desenvolvimento dela, né Tá linda Até que ela chegou Naquele nível ali Que ela está muito linda Muito linda Pois é, pessoal Que Deus abençoe a todos Né Que Deus ilumine a vida De cada um de vocês Nessa tarde E na noite também, né Traga em paz E leve em paz Para o trabalho Aqueles que trabalham Na parte da noite E o que já estão largando Que Deus traga em paz Para a casa também E cada um que está Dentro de casa De repouso Por modo essa Enfermidade Que Deus console Cada um de vocês Livre cada um de vocês De todo o embaraço Né, meu anjo? É isso aí Deus sempre tem que cuidar Dado o livramento Cada um Eu creio que está Todo mundo bem, né Graças a Deus Que Deus abençoe a todos, pessoal E que essa noite Todos fiquem com Deus E até amanhã, pessoal Tchau Tchau, pessoal Fiquem com Deus Até amanhã